Boa tarde pessoal e estamos mexendo com a bagunça mais uma vez, vamos mostrar as minhas plantinhas, tirei uma piscina, tem que pegar os ovos mais uma vez, ontem já levei uma bacia e as minhas mãos estão tudo encardido, já mexi na terra, já fiz uma plantinha, oi, 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 já arranquei lá ó, tudo mato, tem que arrancar daqui ó, ai o Bito amarrou aqui, deixa depois, agora eu não consigo desamarrar o Bito amarrou, não deixa, depois nós vamos pegar os ovos depois tá, vamos lá mostrar as plantinhas da avó, agora eu vou amarrou, daí fica ruim, vamos mostrar lá, e um bicho me mordeu Arthur no meu dedinho, e um bicho que me mordeu, não sei mordeu meu dedinho aqui ó, tá ardido não sei o Bito cortando o mato ali atrás, cortou todos os meus pés, isso aqui ó, tinha cinco pés lindos ali ó, me cortou tudo, ainda bem que tem mais muda aqui ó, e eu já tinha tirado umas muda também hoje eu cheguei aqui, essa lata de samambaia tava no chão deitado ó, aí eu botei em cima daquele outro banquinho ali ó o banco quebrou ó, caiu, e a samambaia foi pro chão, vamos lá ver as plantinhas da vó Tuíca, a vó plantou? ontem choveu, ontem choveu, então tá bom pra arrancar os matos, e pra fazer mudinha, ó essa grama aqui ó, essa grama aqui ó, ela é bonita ó, graúda ó, ela já tá indo pra lá ó, deixa eu mostrar aqui ó, olha como essa aqui tá linda ó, ó, tá linda, olha, essa grama já tá vindo aqui na areia ó, ó, aí eu fiz umas mudas aqui ó, ó, plantei, vamos ver se os cachorros vão deixar né? ó, ó, a vó plantou umas mudas, meu Deus, olha o jeito dos chinelos do Arthur, tá errado amor ó, fiz uns mudinhas aqui de grama, ó, a vó vai ter que pregar, ó, fiz umas mudas aqui ó, porque ele pega na areia mesmo, né? Então, vamos fazer Que isso aqui vira tudo grama, né? O que foi? Aqui, ó Tava feio esse pote aqui Eu arranquei tudo e botei essas montinhas aqui Um banco pra sentar Ah, outra aqui, ó Botei essa plantinha aqui, ó Aqui nesse toco, ó Essa aqui é aquela que se agarra, ó Na madeira, ó Botei aqui no toco, o toco tá podre Então botei ali Fiz aquela mudinha Fiz essa aqui hoje Arrumei essa minha aqui que tava arrancada De volta, ai, ai, ai Tô com as unhas tudo embarradas Não é, Tô? Ó, eu não tô com as unhas O amor, deixa eu arrumar teu chinelo Tira o pé um pouquinho, tá errado Tira o pé Assim, ó, aí Bota Assim, agora tá certo Aqui, ó, a mão da avó A mão da avó tá feia Arrumei umas plantinhas aqui também, ó Aqui tava tudo cheio de mata Tirei tudo daqui o mato, ó Não é pra passar aqui, né? Não, é verdade Essa aqui eu vou ter que dizer pro Bita arrancar Essa aqui é seca Tem que arrancar daqui Não é pra passar aqui Tirei umas mudas daqui, ó Não é pra passar aqui Verdade, Arthur, verdade Essas aqui eu vou ter que tirar tudo daqui Porque tá sufocando o pé de bergamota O Arthur já arrancou duas jabuticaba daqui Já comeu Verdade, Arthur Ó, fiz essa aqui O Arthur tirou duas jabuticaba daqui e comeu já E tem bicho ali, Arthur Tem bicho mesmo ali, Arthur, ó Olha o bicho, ó Olha as roseiras como tão bonitas, ó Tem um bicho que come um pranto Ó a roseira, tá bonita, né, Tuí? Botei umas mudas aqui também, ó Arranquei uns matos por aqui já Vem, Turna Não machuca ela, filho Vem, tá bom Vem Olha lá meu maracujá Porque tá na cerca, ó Meu maracujá Ah, eu vou ter que arrancar e plantar hoje Porque ontem choveu, o tempo tá bom Vou ter que plantar meus maracujá lá Que tem um monte de pé Aqui fiz as mudinhas, ó Aqui tava cheio de mato Arranquei o mato e fiz as mudinhas Aqui arranquei os matos Por aqui também Aqui arranquei os matos daqui Aqui tava cheio de mato Aqui tudo cheio de mato Arranquei, ó Avó É? Minha paz foi trabalhar? Foi? Sim Bah, que legal, né? Vamos lá ver o voo Vamos mostrar Lá pro pessoal Que voa É Aquela cica lá Eu plantei antes dessa aqui, ó Plantei aquela Que ela nasceu Tava bem bonita lá E essa aqui Nada de broto Daí arranquei ela E plantei aquela Tá bonita E a outra agora tá feia Ai, Arturto Nem deixa eu conversar Pois milinguido Vai passear? Vai? Vai passear? Ah! Ai, meu querido Mais milinguido Pois milinguido Ah, daí eu tirei essa mudinha aqui Crista de galo Beijo Cada um fala um nome, né? Ó Plantei essas três mudinhas aqui As mais pequenininhas E as grandonas Que tava lá O Bito me passa a máquina Ah, eu tenho que pegar essa aqui O Artur, cuida que aqui tem bespa Cuida que tem bespa Aqui Se cuida Plantar essas mudas aqui Maracujá Plantar aí Lá tem um monte Plantar essa aqui Lá pra trás Daquelas ali Eu vou botar na cerca Lá pra cima Encher Vem, Artur Vamos Deixa o gato Nossa Essa aqui Eu vou botar lá pra trás Ó, meu vasinho tá bonito ainda Ó Pegar essa vasilha Pegar os ovos Rés milinguido Né? Ó Aqui o Bito limpou tudo Ó E aqui ó Ó meus pés Ó O tamanhão que tava Ó Ele serrou tudo Ó Ó O Bito serrou tudo Minhas flores Pui, ó Tava grandão Assim, ó Lindo Tá louco teu vô Ó Isso é Ó Limpa, limpa Isso aqui Eu nunca vi de mato Que dá Ó vô Tu estragou tudo Vô Ó a bagunça Gente Olha só Quanto mais limpa Mais bagunça Eu tenho Nunca vi Tu estragou tudo Vô Minhas coisas Minhas plantas Isso aqui eu tenho que plantar Na cerca O maracujá eu tenho que botar Na cerca Mas ali as galinhas Comem tudo, né? Aqui eu já arranquei Os mato, ó E joguei lá Pras galinhas Plantei mais umas coisas Aqui Esse pezinho de tomate Aqui, ó Plantei Os mamãozinhos Plantei Outro Tinha Isso aqui, ó Ó Ô Bito Tá me jogando coisa aqui, ó Não, eu tirei da minha telinha ali Como é que eu cortei Não, mas tá jogando aqui pra cá Pra minhas coisas Ó, aqui mais um pé de cana Aqui essas bananeiras Tem batata Tem pimenta Ô Bito, tá cortando os ramos da batata ali Pra Pras galinhas? Ó Vou tentar botar esses maracujá Ah, mas acho que eu vou plantar aqui nos cantos Bito, esse maracujá Qualquer coisa Tu faz uma erguida aqui Pra isso agarrar Aham Tem uma faquinha aí Alguma coisa pra mim ou não? Tem Pega lá uma faquinha Segura aqui pra mim plantar, então Ó, esse aqui eu botei só uma mudinha Só que lindão ficar, ó Não, pega aqui Deixa que eu vou pegar ali aqui, ó Pega lá pra mim É Será que não tem batata aqui? Mas acho que é novinho, né? Acho que é novinho Será que não tem batata aqui já? Não, aqui não Esse aqui é bem novinho, né? Esse aqui é novo, por isso que eu só corti por cima Segura pra mim Segura aqui pra mim Agora eu não posso, eu não puxo Ah, como é que eu vou plantar? Ah, fui Esse aqui, amor, obrigada Eu nem sei como é que segura isso Só segura aqui no pezinho, eu mostro esse pezinho, ó Ah, sim, claro Qualquer coisa, se ele vai crescendo, depois tu faz uma puxadinha aqui por cima, né? Ele só agarra tudo Faça O que tu faz? Oh Se eu tô falando que eu faço, eu faço? Tu me ajuda, ô Tui Tu ajuda, eu vou fazer? Oh, que legal Fala mais alto Calma, amor Calma, amor Calma Olha, pessoal, um pé de cana aí, ó O ano que vem já temos cana aí, ó E o ano que vem o Arthur já vem com a cana ali, e banana, ó Né, Arthur? Não puxa, não puxa, não estraga Deu não dá banana pra nós Ué, nem tem banana Maracujá, pessoal É muito bom pra calmar os nervos das pessoas que são nervosas, que nem é meu caos O que que tu quer dizer com isso? Vai lá Aí, ó, pessoal, olha que lindinho, mostra ali, Beto, olha o pezinho Ali, ó Vamos plantar por toda parte Não tem que dar Se o cachorro não derrubar tudo, né Mas se a pessoa tiver a mão boa, tudo nasce Agora se a pessoa não derrubar Não, mas eu planto bastante, mas o cachorro vem aqui e pula Não, mas você não deu um jeito pro cachorro Só tem um cachorro solto agora Bom, pessoal, aqui tem seis cachorros só no nosso pátio, ó Quem quiser um cachorro, a gente tá doando Tem de todo tipo Tem fila, tem pitibu, tem vira-lata O que que você precisar, nós temos aqui, é só mandar ali no Que não a gente dá um jeito e ainda entrega em casa Nós entrega, vai saber aonde Nós entregamos em casa Como é que nós vamos entregar em casa? Você é de menos Né, Arthur? E quanto mais nós tiremos o cachorro daqui, mais aparece e nós temos que pegar Dá apertura, faca Mas se ele já tá lidando Se ele tem que quebrar, óbvio que ele já morreu O que que é isso, hein? Tem que cercar aqui pro cachorro não vir pra cá Ele estraga todas as coisas Os milinguidos, né, Arthur? Tá vendo? Olha que belas unhas É isso aí? Ah, espera um pouquinho, eu vou dar uma esfriada aqui nesse pezinho Não, deixa Vai que tem alguma coisa? Não, não, nem arranca Será? Mas depois eu planto Mas deixa, não, não, adianta plantar Mas eu tô curiosa Mas deixa Eu tô curiosa, tem alguma coisa me dizendo que Não Que não tem nada É, é só o novo ainda Tem alguma coisa me dizendo que não tem nada É, é só o novo Meu Deus, ó Sim, é só o barato Ah, eu faço muda e planto de volta Não, amor, olha tuas mãos Aqui, Arthur Olha que tem, amor Olha, olha tem Não tem, amor, ó Só tem barato Dessa vez nós não tiramos o batato, ó Da outra vez Nós tiramos bastante uma bacia, né? Não é bastante Dessa vez não tem, ó Não tem, não E elas são novas, né? Vou falar pra mãe Vou falar pra mãe Depois eu coloco igual com essas aqui Cuida, né Arthur, que não se machucai Olha que belezura É, mas é com isso que acontece As minhas unhas estão lindas É isso aí Isso aí faz bem A pessoa tem que ter contato com a natureza Não cuidar de unha Cuidar de... Dá problema... Ô, pega aqui Deixa eu lavar as mãos primeiro Então vai lá Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu dar um tchau pro pessoal Aí pessoal, tô cortando grama, mato Tudo aí, ó Deixando mais baixo, ó Olha que bonito que tá ficando, ó Mostrou as galinhas? Não Vamos lá pegar os ovos? Tá, não Tu vai lá Eu vou... Eu tenho um serviço ali Deixa eu lavar as mãos, ó Se eu não dei um atraso no meu serviço Depois eu não consigo fazer Vai, Arthur Vai te filmar Mas o fogãozinho tá feio a chapa, pessoal, ó Eu tenho que comprar uma chapa Eu tenho que ver que é vindo uma chapa nova aí Pra nós mudar Olha que cabrãozinho Você Ô, Arthur E, ó Vamos pegar ovos? Sim Vamos lá, então Vamos ver se tem ovos Vá Eu não tenho nenhum pra você, vó Não, vamos lá Vamos tirar Vamos ver o que tem de ovos lá Vamos procurar pra não derrubar isso Não derrubar Senão nós vamos ficar sem ovos, né? Aham Se eu derrubar, ele é na casa Ai, ai De novo, isso aqui é amarrado Tem botão Um arame que é mais fácil Entra ligeiro Ele fez não sair Sai 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 Tá brigando com as meninas? Elas dão ovos pra nós Não podem brigar Nossa, esse aqui tá enorme já Esse aqui era um pintinho, ó Tá enorme, ó Tá do tamanho daquele lá, ó Ó esse aqui, ó Aqui que tem Lá não tem Deixa eu ver se aqui tem Ovos Aqui não tem Aqui tá uma bagunça, ó Tá, foi Quer esse aqui? Eu vou te deixar aí Não Ah, a galinha Aqui não tem nada de ovos, Arthur Não tem Não Vão, mas só um Vão, vamos ver se aqui tem Cucu aqui Ai, ai Agora eu não consigo botar aqui, ó Vão, aqui tem Cucu, né? Uhum Ai, que cubito fez com esse prego aqui? Ai, ai Não consigo aqui, ó Vão, então vamos A vacuí Agora deu Deu Vamos ver aqui, ó Não tem ovos, vão Não tem ovos Tem aqui, ó Vamos pegar daqui primeiro, ó Primeiro deixa eu pegar Tem que empocou, vói Uhum Tem que empocou Dá licença, menina Dá licença Deixa eu pegar até os ovos Dá licença Vocês não vão chocar Então eu vou pegar os ovos de vocês Não vai dar Ai, deixa eu tirar o pau daqui primeiro, ó O pau que elas estão trepadas Desce daí um pouco, menina Segura aí pra ti não derrubar Segura aí pra ti não derrubar os ovos Dá aqui a cestinha, Tui Dá a cestinha aqui, ó Pra eu pegar os ovos Ai, ai Que tá me mordendo Segura, segura, segura Segura, senão vai quebrar Tá brigando comigo? Eu sou com a avó Me respeita Não se fala isso com a avó Senão eu é que vou ficar brava E vou brigar contigo A água tá limpinha O Bito já trocou Ó, por enquanto é isso aqui Calma, aqui tem mais ovos Ó Aqui tem mais ovos, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tem mais, ó Tem mais, ó Acho que aí é grandão Olha que café azulinho Ó, tá cheio, ó Deixa eu ver aqui embaixo Se não tem mais Vocês tão brigando? Vocês tão brigando, hein? Se comporta, hein? Se comporta Tu vai sujar a água, rapaz Rapaz Ou moça Não sei, né? Ó É Agora não posso abrir isso? Não posso pegar não aqui, né? Aqui tem que colocar Aqui não tem nada Deixa eu ver lá embaixo Até aqui embaixo Eles põem Não tem, né, Tuí? Não Não? Ah, tem que botar mais milho Já tão sem milho aqui, ó Vem comprar uma postura Pra vocês amanhã Vai lá com o voo, tá? Vai lá com o voo? Ó O Bito vai jogando verde Pra capelhas, ó Arranquei todos os capinhos Joguei pra cá O Bito arrancou uns ramos de batata Não joga aqueles ramos Que eu cortei pra ela Os bitos que eu vou plantar Aqui não tem nada Aqui tem que trazer maravaia Elas tão ponhando só aqui fora E essas aqui Põem até aqui por fora, ó Põem até aqui no chão Aonde eles enxergam Um espaço Eles põem Aqui atrás Olha, eles estavam ponhando, ó Ali atrás Eu estava ponhando É, por enquanto Já dá pra ser feliz, ó Já dá pra ser feliz Ontem já levei um tanto assim Obrigado, meninas A recompensa de vocês Vem amanhã Amanhã eu compro mais coisas Pra vocês Diferente E a Smilinguida aqui Tá pronta aqui Pra dar o bote, ó O bicho me mordeu, ó Hã? O bicho me mordeu O bicho te mordeu? Ô Bito, encosta alguma coisa Aqui pra mim, ó Encosta aqui no portão Alguma coisa pra mim, ó Ó Almoço de ovo Isso aí, Bito Tá bem fácil de arrancar E jogar lá pra elas Meu Deus Aqui é uma lixalhama Uma bagunça Quanto mais limpo Ó, limpema, limpema, limpema Eu não sei como é que pode Ah, pega ali Mostra pro pessoal Então que eu vou Que eu filmo Mostra Pega Olha aqui, pessoal Olha aqui, Arthur Pergunta pro pessoal Se eles estão achando Bonita essa flor Eu achando bonita Ah, mas tu tem que olhar Pra cá Olha aqui Vamos lá Vamos lavar os ovos O que foi O que foi descarado Esse aqui é descarado Mas é muito carinhoso Sai fora Deixa meus ovos Eu já passei a perna Nas galinhas Tu vem aqui Aí pessoal, ó Já dá pra ser feliz Ou não dá? Dá pra ser feliz Com isso aqui, né? Como se diz, né? O mundo sem Deus é nada E o pouco com Deus É bastante Vamos lavar Vamos lavar Vamos lavar Meu Deus do céu Jesus A piscina ali A piscina, aliás Joguemos ali Ai, eu não vou conseguir Lavar com uma mão Só aqui Uma mão Só é difícil lavar Vem minhas unhas Tá horrível, ó Ó o tamanhinho Ó o tamanhinho, ó Eu não vou conseguir lavar Eu tenho que pegar esponja Arthur pra lavar Tá muito sujo, ó Eu vou pegar esponjinha Pra lavar Eu vou pegar esponjinha Pra lavar Então Tomar uma água gelada Aí que eu tô morrendo De ser E por enquanto, pessoal Eu vou tirar mais umas mudas De maracujá E vou plantar Mas por enquanto Eu vou deixar o meu tchau Aí pra vocês De volta Tchauzinho Fique com Deus Curte, comenta Compartilhe E se inscreve, pessoal Vou dar uma mão pro Bito Vou ajudar Vou arrancar Aqueles outros maracujá E vou plantar Ali na cerca Ali por cima Daí E é isso aí Vai mais pra lá, Arthur Aí Aí, ó aqui Que hora Deu aqui Arthur Vem, Arthur Vem dar tchau Vem dar tchau aqui pro pessoal Vem Vem Dá tchau pro pessoal Tchau, pessoal Diz tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Fique com Deus Tchau E hoje é quarta-feira Amanhã é quinta Dia de De eu convidar todos vocês pro culto Tchau Fique com Deus Tchau 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 Tchau